E aí, Ed? O boleiro? Não te avisou nada? Não chegou ainda? O cara não me respondeu. O que eu vou fazer com esse cara aí, né? Vou ter que começar sozinho hoje. Posso começar? Sim, sim. Tá gravando já. Fala, rapaziada! Tô eu aqui hoje, né? Sozinho. Opa, bateu meu pão. O boleiro! Fala, mecão! Fala, mecão! Cadê o boleiro? Ah, atrasado, né? Deu migué, mas vai aí, vai. Bora, bora aqui. Lá? Lá, lá? Foi, foi. Quem, quem, quem a gente vai entrevistar? Thomas. Quem? Não, não, não. Travou, filho? Minha beleza travou? Não, é banco de reserva quando tu chegar. Não, mas por isso não interessa, né? O que que eu falei? Cara, não adianta. Tu vai me pagar esse... Olha o tanto que eu jogo. Olha só, tu vai querer me pagar só isso pra eu jogar? Sim, mas ele tem que contratar um cara ruim, não. Um cara bom. Tu quer experiência no teu time e quer pagar pouco? Ah, sim. Comigo não funciona, né? Não, o pai dá show, não adianta, né? Boleiro, tá no ar, boleiro. Boleiro. Eita, no ar, pô. Tá, tá ouvindo. Perdão, perdão, não sabia. Salve, salve, meu parceiro boleiro. Tamo chegando com mais um Jogo Onde, aqui nas redes do Grupo RS Com e também nos canais do Boleiro. Salve, Michael Heck. Tamo junto, rapaziada. Então, cheguei um pouquinho atrasado aí, mas pra valorizar a passada, né? Sabe como é que é, né, pai? Eu tenho moral pra chegar atrasado, né? Eu sou o cara que puxa oração, então eu posso, né? Sim, dessa parte. Com toda a humildade. Puxa oração, mete gol, dá a pifada. É isso aí, né, pai? Todas as qualidades, mas não vou ficar me gavando aqui, apesar do meu talento excepcional. Tá bom, então. Falando em talento excepcional, nosso entrevistado de hoje tem talento, dentro de campo, fora de campo. Jogou no Grêmio, no Inter, jogou na neve da Europa e eu não tô falando do Boleiro. É isso aí, papai. Seleção Brasileira, né? Cruzeiro, Sporting, Alemanha, lá no Borussia, né? O cara bagunçou, né, papai? O cara tem moral, o cara vestiu a 10 do Grêmio, né? Então, pô, o cara bagunça que nem eu, né, pai? Vamos chamar ele aí? Vamos nessa. Paulo César Vugo Tinga. Tudo bem, pô. Jogador caro chega por último. Eu era jogador barato, eu chegava primeiro no vestiário, mas tem que esperar, eu tô acostumado de esperar o 10. É, o meu pai, esperar o 10 chegar, né? O 10 que bota a faixa, puxa a oração, né? Paulo César Tinga, começou nas categorias de base do Grêmio, subiu, jogou com diversos craques, ele é um craque da bola também, foi um craque da bola, teve sucesso nos dois grandes do Rio Grande do Sul, no Grêmio e no Internacional, jogou na Europa e Zona Neve já, né, moleque? Zona Neve, jogou com a bola estrelada aquela, né? Só quem é craque conhece aquela, né? É, verdade. Paulo César Tinga, vamos relembrar um pouco da tua carreira, meu irmão. Começou naquele Grêmio, primeiro jogo aqui em Caxias do Sul, né? Aqui no estádio Alfredo Jacone contra o Juventude, logo depois já meteu o gol no esporte, com um começo de carreira que foi bem promissor e que se concretizou depois, Tinga. É, exato, cara. A gente se prepara, mas não imagina que a carreira vai ser tão rápida, né? A gente fica na categoria de base esperando a oportunidade e quando ela chega o cara fica até com medo, né? Eu lembro que esse primeiro jogo aí, quando o treinador falou que eu tinha possibilidade de jogar, que tinha um jogador machucado, eu quase que eu bato no quarto do jogador pra levar gelo pra ele, pra ele recuperar, pra mim não jogar, né? Ficar com medo, né? Pô, quando falaram, pô, tá machucado, o Carlos Miguel tá machucado, eu falei, ai, ai, ai. Tava levando gelo no quarto dele, joga tu, pô, joga contra o Juventude lá em Caxias, na pressão. Mas deu tudo certo, a gente ganhou, a gente tava acho que 10 partidas sem ganhar, ganhamos, e aí no outro jogo eu já fiz gol contra o esporte. E ainda, pô, né? Substituiu o Carlos Miguel, né? Craque ali, né, pai? Responsa, né? É, pai. E aí o cara fica com medo. Eu lembro que ele tava na fisioterapia lá, e eu passava na frente da fisioterapia no hotel lá, e perguntava pro Rodrigo Rossato, que era o fisioterapeuta, e eu falei, como é que tá o Miguel aí? Porra, acho que não vai dar. Eu falei, não, mas será que se botar mais um gelo, um choquinho nele? E ele, pô, mas tu não quer jogar, pô? Eu falei, quero, pô, mas não agora, pô, deixa ele jogar essa. Deixa quando o jogo tiver um 6x0, ele me coloca no finalzinho ali, né? Porra, era ruim de jogar aí com a X, era uma pressão do caramba. Tinha um lado direito lá que tem um... Tinha um lodo lá, só o Michel, o Marcelo, sabiam jogar naquele lado lá. Só pra eles ficava leve, pra nós era pesado aquele lado lá, não sei o que tinha embaixo naquela ponta direita lá. É, é verdade, era pedreira jogar com o Juventude aí na época ali de... De Parmalat. Foi na época de Parmalat, naquela época que o Juventude, um ano depois, foi campeão gaúcho e dois anos depois foi campeão na Copa do Brasil. Vai ter time de Juventude naquela época mesmo. E se manteve ali, né? Durante o tempo de Série A ali, né? É verdade. Então, muito tempo ali era pedreira jogar com o Juventude aqui mesmo. E ainda que o Grêmio vinha de 10 jogos sem vitória, né, Tim? Exato, pô, eu lembro direito. Era um time que tinha, pô, Maurílio, tinha o Laurinho pequenininho, que corria pra caramba. Depois joguei com ele no Grêmio, Itaqui, né? É, o time era muito bom, o time era bom mesmo. E depois você foi jogar contra o Esporte e já no segundo jogo, como profissional, meteu aquela caixa estilo 10 e faixa. Qual que foi o sentimento de fazer o primeiro gol como profissional? Primeiro sentimento de que nunca mais vai acontecer aquilo, né? Driblar 5, fazer um gol. Falei, ai, ai, ai. A galera se acostumou e depois ia pro estádio, esperava aquele gol e aquele gol não aparecia mais. Eu falei, não, pai, não sou aquilo ali, não. Foi um surto, não sou aquilo, não. Meu negócio é tocar e passar, pai, né, boleiro? Não é de sair driblando 5, né? Não é fácil. Não, eu sou acostumado, pai. Já fiz bastante assim. Ah, a galera sempre ia... O pessoal ia esperando e eu fazia, né? Eu era acostumado, pai. É, não, e aí foi essa estreia do primeiro jogo como profissional em casa no Olimpo e não fazer um gol daqueles. Gerou uma expectativa que, ao mesmo tempo que é a melhor coisa que um atleta quer subir, fazer um gol e um grande gol. Acabei ganhando o gol daquele ano no brasileiro. Só que, ao mesmo tempo, gera essa expectativa, né? Eu estreei como tu, boleiro, com a 10, né? Eu joguei meus dois primeiros jogos e me deram a 10. Só não me deram a faixa igual tu, mas me deram a 10. Aí a galera ficava esperando que eu ia resolver todos os jogos. E aí foi passando, eu quase chorando, falando, não, cara, não sou 10, pô, eu sou 7, eu sou 10, eu sou 5. E ele me dando a 10. Mas aí foi um tempo que foi importante passar também algumas pressões. Aí depois eu voltei pro meu cantinho ali de segundo, terceiro homem e a carreira foi melhor. Mas não pesou, né, pai? Não pesou a 10 pra ti, né? Ou um gol, ou um gol a 10, né? É, aquele gol foi de 10, pai. Depois o resto não foi, o resto foi de 7, de 5, de 8. Que é a posição que tu mais gostava de atuar, né? O segundo homem do meio campo, marcava bem, mas também saía pra dar aquela carteada ali, aquelas assistências, pifada, de vez em quando um golzinho. E aí quando fazia gol, de vez em quando era até expulso, né, Tinga? Quando metia um golzinho. É, quando o cara mete um golzinho fácil, né, boleiro? Final de Libertadores, tem todo final de semana aí, né, boleiro? Aí o cara pode fazer tudo, pai. Os poucos que fazem gol no final de Libertadores, pode tudo, pai. Pode tirar roupa, calção, camisa, ir pra casa e voltar, pedir pra o jogo parar. Quem faz um gol no Libertadores deveria pedir o que quisesse do tempo, né, boleiro? É, tinha que ser que nem o líder do Big Dória, né? Tu que já fez o gol no Libertadores, fala pra eles, boleiro, o que que você fez quando fez o gol no Libertadores? Ah, pai, lá quando eu comecei, né, que eu era juveno ainda, aí comemorava, e depois que eu me acostumei a fazer gol, pai, tinha gol que eu nem comemorava, dependendo do gol, né? Se não fosse final, nem comemorava. Não, não, na final aí sim, né, pai? Na final aí dava aquela extravasada, né? Aí tirar a camisa, aí danone, confusão, né, e festa, né? Mas o pessoal respeitava a minha passada, né? Aí depois eu ganhei uma massa muscular, aí eu já não conseguia mais tirar a camisa, né? Estava estourado. E tinha, eu já vi, ninguém me contou, eu já vi o boleiro de tanto fazer gol comemorar na frente da torcida errada pra fazer os caras vibrar um pouquinho, né? Ah, pai, e essa eu vi, hein? Essa eu vi, meu irmão. Essa eu vi, ninguém me contou. O próximo futebol que eu fizer, eu vou levar o boleiro. Pô, pai, aí já sabe, né? Dez e faixa, tudo certinho ali e tal, né? E nesse jogo que eu vi o boleiro comemorar com a torcida errada, tinha que o Carlos Miguel também, hein? Ô, ô, botiga, mas só pra ter uma base no meu time, o meu time, né? Era eu e o Carlos Miguel, o resto tava ali pra completar, só pra não jogar em dois. Aí a gente já imagina, né? Um bagunçamos. E tu ficou com a dez? Não, ninguém ficou com a dez. Nem tinha dez no nosso time. Não botaram a dez. Não, passaram a mão, cara. Não, foi, 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 foi. Foi feio o negócio. Pra não dar confusão, tiraram a dez. Pra não dar confusão, tiraram a dez. Ficou eu com a cinco e o Carlos Miguel com a cinco. Falando em confusão, o boleiro tocou no assunto. Ah, passaram a mão, juiz, isso, aquilo. Qual que é o teu sentimento hoje, lembrando de 2005, aquele jogo contra o Corinthians, aquele pênalti sonegado que, né? Garantiu o título brasileiro ao Corinthians e não ao Internacional como, se fosse hoje com o VAR, com tudo, seria o Internacional campeão tingado. É, não sei, né? Porque teve VAR aí, semana, três semanas atrás e não adiantou, né? Já não sei. É, verdade. Já tem isso, tem isso, tem isso. Hoje eu já não sei. Antes do VAR eu ficava falando, se tivesse câmera, tudo, VAR, acho que eu seria campeão. Depois do último jogo aí em 2005, eu já não sei também não, porque a bola pegou na mão, pegou lá, e não teve gol, o placar não saiu do zero. Mas aquele ano foi um ano importante, né? Graças àquele 2005, no ano seguinte o Inter se tornou campeão da América e depois campeão no mundo. Então tem momentos que são importantes passar, desde que o time entenda, né? Que quando você é injustiçado, você tem duas escolhas, ou ficar reclamando, ou seguir trabalhando mais forte para que venha coisas maiores. Não vem o brasileiro, mas vem a América e o mundo. Então 2005 ficou como até um agrado, né? Eu quando encontrei o Márcio Rezende, que era o juiz daquela época, eu encontrei ele em Belo Horizonte, quando eu fui para o Cruzeiro, e eu agradeci ele, eu falei, obrigado, cara, graças a ti o Inter hoje é campeão mundial. Graças a tu nos assaltar no brasileiro, no outro ano, nós conseguimos ganhar o Mundial. É, é isso aí, é pegar de motivação, né, cara? No futebol é muito difícil reverter, tá? Ou reverter um jogo e vai para a justiça, mas fica naquela hora aí, difícil voltar, né, cara? E naquele jogo em 2005, cara, até quem não era colorado, né? Ficou indignado aí pelo lance, né? Exato. Então é, acontece isso toda hora, né? Nos clubes, na competição, né? Sujeito a erro, sujeito a outras coisas. Cabe a cada clube entender qual que é a missão, né? Eu sempre falo, toda vez que você é injustiçado, seja no futebol, seja na empresa, seja em casa, você tem duas escolhas. Você pode reclamar e parar, ou você pode continuar e talvez o prêmio é muito maior que aquele que foi tirado de tiso. E aquele time, aquele clube, né, aqueles jogadores escolheram continuar e eu tenho certeza que todos, né, os colorados hoje, trocariam aquele, né, que ele continuariam querendo que acontecesse aquele assalto de 2005 para depois viver o melhor ano da sua história, né? Eu cheguei no Inter, quando eu cheguei no Inter, o Inter era um clube que, né, tinha três campeonatos brasileiros de muitos anos, né, de uma geração extremamente importante, a geração do Falcão. Quando eu cheguei no clube, tinha 30 mil sócios e quando eu saí do clube, o clube era campeão da América e tinha, tava entrando pra 100 mil sócios. Então, essa transformação, pra mim, que sou colorado, mesmo começando a minha carreira, né, totalmente invertida, né, eu sempre fiz testes no Inter e sonhava em jogar no Inter, de repente eu tava ali participando da transformação e do ano mais importante da história do clube. Pois é, Tinga, tu tocou num assunto que até seria a minha próxima pergunta. Você é colorado declarado, jogou no Inter, foi multicampeão no Inter, mas começou no Grêmio. Como é que foi pra ti, como torcedor do Inter, começar do outro lado, começar no Grêmio e começar conquistando, né? Primeiro conquistando o teu espaço, devido aos teus méritos, né, de nunca ter desistido, ter batalhado tentado, mas também naquele momento ter conquistado o carinho do torcedor grêmista. Primeiro que o meu jogo, o meu comportamento, a maneira que eu estava dentro do Grêmio era com o mesmo comportamento, sem tirar ou colocar em relação ao Inter, né? Então, eu fiz três testes no Inter e fiz um no Grêmio e fui aprovado. No Inter eu fui três vezes reprovado. Então, quando eu fui pro Grêmio, eu tinha uma gratidão enorme e eu jogava como se fosse um grêmista, até porque o primeiro Grenal que eu participei, acabei nem entrando, nós perdemos um Grenal, né, pelo Grêmio, sub-15, se eu não me engano. No outro dia foi três jogadores que foram mandados embora. Então, eu comecei a entender que o Grenal era onde decidia muitas coisas. Então, se eu colocasse a 10, né, a 10 do boleiro nas costas da minha mãe no Inter, eu ia dar um carrinho nela também, porque ali eu estava jogando na minha vida. Então, eu entendi isso. Gera até uma dificuldade. Tem muitas pessoas da minha geração que me viram jogar no Grêmio que não acreditam que eu sou colorado pela maneira que eu jogava, porque eu cresci, né? Eu tinha essa... A gente que é daqui do Rio Grande do Sul, que participa do Grenal a vida inteira, né? Quem é gaúcho, todo dezembro joga Grenal. Seja na empresa, seja em casa, seja no bairro, seja na esquina, todo mês de dezembro ali, entre 20 a 25 ali no Natal, tem um Grenal espalhado aí pelo Estado, né? Então, a gente que é daqui, a gente cresce com esse sentimento muito mais aflorado de quem vem de fora. Então, eu entendia muito bem o significado do Grenal. Então, não teve diferença nenhuma pra mim jogar no Grêmio e no Inter em relação à entrega. Lógico que quando eu vim a primeira vez pro Inter, né? Porque poucas pessoas se percebem, teve alguns jogadores ou vários jogadores que jogaram no Inter no Grêmio, mas eu fui um dos que jogou duas vezes em cada. Eu tive duas passagens pelo Grêmio e duas passagens pelo Inter. E nessas quatro passagens eu sempre tive a oportunidade e a graça de ser campeão, de alguma forma. Então, eu entendi muito bem o que é o Grenal e isso foi desde a base. Então, pra mim, não teve diferença em relação a comportamento, a entrega, porque eu sabia a importância, principalmente, de uma derrota no Grenal. Eu sabia o quanto era difícil. Cada vez que perdi, eu tinha na memória aqueles três colegas que foram embora. Então, eu não queria isso pra mim. Então, aí, já aconteceu outras vezes também, né? A gente vê de jogadores partidos por um time e acaba começando no time rival, né? Como o Tinga falou, o profissionalismo acima de tudo, né? Nesse dia, tava rolando uma discussão aqui numa roda de amigos. Daí, a gente tem uns amigos gremistas aqui e um dos gremistas falou, cara, se o Inter me contratasse, me pagasse o dinheiro que fosse, eu não ia pro Inter e tal, não sei o quê, né? Ele disse, não, mas tu tá falando na visão do torcedor, né? Não, não, mas não interessa e tal. Então, a galera de fora, isso é muito lance do torcedor, né? Mas o cara, o profissional, né? Que, como o Tinga falou, jogando a vida, né, cara? Então, aí, pesa o profissionalismo e, enfim, né? Só da vida dele, a carreira ali. Exato, cara. E até hábitos, né? Eu, a minha vida, eu sou muito grato ao Grêmio, principalmente pela oportunidade de, como cidadão, né? Eu cheguei no Grêmio com 15 anos, né? É ali que eu comecei a maturar como ser humano, fui ter disciplina dentro do Grêmio, fui estudar dentro do Grêmio. Então, eu tenho uma gratidão muito grande e aquilo ali, eu fui criado só praticamente pela minha mãe. Toda a educação, toda a disciplina que eu tive, e que muitas coisas eu carrego até hoje, ela foi entregue pra mim no Grêmio, né? Ali que eu comecei a ter regras. Eu jogava um futebol de várias que não tinha regra. Valia pau dentro da área, o cara dava um carrinho, uma voadora. Então, quando eu cheguei no Grêmio, eu comecei a me deparar com regras. O primeiro treino que eu fiz, o treinador, era o Rogério Zimmer. O cara entrou dentro da área, eu dei um carrinho por trás no cara. Ele falou, peraí, peraí, cara. Você não pode fazer isso aí dentro da área. Eu falei, não, que área? Não, é pênalti. Isso aí é pênalti. Então, eu comecei a entender um pouco de disciplina, saia correndo, pedindo bola na frente. Pô, tem uma linha de perdimento. E eu falei, que linha? Cadê a linha? Não estou vendo linha. Não, tem impedimento. Então, tudo isso eu comecei a extrair para a minha vida também, sobre a disciplina, que eu tinha a regra. Então, eu tenho uma gratidão muito grande pelo Grêmio. E jogaria de novo, se tivesse que jogar, e mesmo sendo colorado. Acho que o torcedor, talvez ele expressa isso, porque não chegou essa oportunidade para ele. Mas o teu sonho de infância, quando você quer ser jogador, você quer transformar a tua vida através do futebol. Eu tenho certeza que esse que falou que não jogaria se o clube viesse com uma oportunidade, ele iria sim. O clube não vai vir porque o homem não sabe dar um chute, não vai adiantar. É só dar a boca para fora. E teve um lance na carreira do Tinga que é bem marcante, porque ele surge no Grêmio, surge muito bem, como ele disse, com a 10 aí, metendo no gol, dribulando 5. sai, volta, e aí já pega a camiseta amarelinha para jogar na seleção. Inclusive, se não me falha a memória, pode me corrigir se eu estiver enganado, tu estava naquele jogo da seleção brasileira contra o Paraguai, de 2 a 0, que foi no Olímpico, né? É, ali foi um outro... Eu tive vários momentos assim, entre... Porque as pessoas que não vivem o futebol, elas acham que o jogador está sempre... Que ele é um super-herói, né? Que ele não tem medo, que ele não tem dúvida. E várias vezes a gente está com medo também. Mas a diferença é que a gente tem que ir com medo mesmo, né? Como é a vida, está com medo, mas vai com medo mesmo. Esse foi um jogo também bem delicado, né? Porque naquele ano, o Brasil estava... Ia ser o primeiro ano que o Brasil, imagina, até hoje, o Brasil foi a única seleção que jogou todas as Copas. E aquele ano, o Brasil estava em quinto e tinha mais dois jogos, se eu não me engano. E aí o Filipão acabou entrando e tinha esse jogo com o Paraguai que acabou se castrando em primeiro, era o melhor time das eliminatórias. Aquele time com Arce, Rivarola, Gamarra, era o melhor time. E aí o Filipão tinha entrado um jogo antes, perdeu o jogo e ele escolheu começar a jogar no 3-5-2, que virou o 3-5-2 campeão de 2002. E ele, na época, nós tínhamos acabado de ganhar a Copa do Brasil pelo Grêmio e a gente tinha um trio bem forte ali que acabava virando um quadrado às vezes, que era eu, o Eduardo Costa, o Zinho e o Marcelinho. E o Filipão queria fazer um 3-5-2 e enxergou no Grêmio os 3-5-2 mais prontos, mais organizados, principalmente nos três do meio ali. Ele acabou convocando nós três, só não levou o Zinho, que já era um pouco mais velho, levou eu, o Eduardo e o Marcelinho. E conseguiu mudar o jogo, trazer o jogo para Porto Alegre, pelo ambiente. E te confesso que aquela semana que a gente estava treinando, a gente ficou em Curitiba, no Certeza do Atlético, eu não ligava nem a TV no meio-dia, no Globo Esporte. A gente se ligava a TV, estava eu, o Juan, no quarto, a gente se ligava a TV, porque era uma pressão muito grande. Como é que esses caras vão conseguir, se vão perder o Paraguai? E eles ligavam muito a minha convocação ao corte do Romário, que não tinha nada a ver. O Romário é atacante, que foi um problema lá do Filipão com ele, enfim, eu nem estava na seleção, e aí quando convocou eu, o Marcelinho Eduardo, eles falavam que, como é que pode não convocar o Romário, convocar o Tingo, o Eduardo, o Marcelinho. Então ficou uma pressão muito grande, e quando o Filipão chamou eu no quarto, falou, você vai jogar, você vai jogar o meio de campo, eu vou fazer o meio de vocês, vocês são entrosados, estão bem. Se nós perder, nós estamos fodidos. Primeira vez que o Brasil não vai para a Copa, nós não vamos poder sair na rua. Foi esse o primeiro papo de motivação que eu tive. Bem tranquilo. Bem tranquilo. É, bem tranquilo. Eu falei, pô, mas peraí, não tem nada a ver com isso, nunca fui convocado com a seleção, nem no sub-10, de repente eu estou no único jogo, e aí ele falou, e o jogo vai ser no Olímpico. A gente ficou treinando na semana, aconteceu um negócio bem interessante, que, pô, querendo ou não, eu estava do lado dos caras que eu, pô, só fenômeno, né, meu? Rivaldo lá do Roberto Carlos e do outro, só fenômeno. Pô, o bobinho com os caras era, do Brasil era só eu e o Juan, o resto era todo mundo na Europa. O bobinho com os caras era, ficava com medo, para ficar do lado de quem? Vou errar, vou botar o cara na roda. Estava até o final do treino, não, bobinho? Pô, até o final, o cara, quem vai no bobo? Eu, eu já ia para o bobo, porque o foda era tu errar, e, pô, tu botar o cara na roda, eu errei, pô, entra o rival na roda, falei, o cara já dá aquela olhada, já dá aquela olhada, descanto de olho, né, pai? E aí, aí, o porra do caramba, a pressão do caramba. E aí, quando a gente chegou em Porto Alegre, a gente foi treinar no Olimpo, reconheceu o gramado, né, pai? Eu já conhecia, né? A gente chegou ali no treino, tinha umas 10 mil pessoas, todo mundo gritando o meu nome e tal, aí, os caras foram entender que, né, que eu tinha um carinho, que eu tinha um respeito aqui. Aí, eu lembro que é quando a gente entrou em campo, quando a gente subiu pra aquecer no dia do jogo, tinha uma faixa gigante, ela pegava toda a lateral do Olímpico, escrito, Tinga, teu povo te ama. Aí, naquela hora que eu entrei, os caras, né, fecharam a roda ali, o Roberto Carlos falou, Tinga, porque na época tava muito difícil jogar, todos os lugares que o Brasil jogava, a vaia comia, cinco minutos, era vaia em todo mundo, vaia, vaia, até porque ninguém desses caras que hoje são respeitados era campeão do mundo ainda, né, a maioria não era campeão do mundo ainda. Então, quando a gente subiu ali, que eles viram aquela faixa, o Roberto Carlos fechou no meio e falou, Tinga, se a torcida começar a incomodar, aí tu vai na beira e manda eles apoiarem, que os caras são contigo aqui, aí me deu a moral, eu falei, opa, sou de verdade, e aí, eu me deu uma tranquilizada, que eu tava borrado, eu tava com aquela parada do Filipão na cabeça, se perdente, não sai pra rua nunca mais. E aí, graças a Deus, a gente ganhou aquele jogo 2x0, e depois o Brasil se classificou, e aí foi pra Copa do Mundo, e foi campeão. E aí o Tinga não foi pra Copa do Mundo, o que que deu o Tinga, que não tava na lista do Filipão? É claro que é difícil a gente falar agora de 2002, porque é uma seleção pentacampeã, né, foi lá e teve o objetivo, acabou ganhando. Mas tinha uma vaga pro Tinga, naquele meio de campo da seleção brasileira penta? Na verdade, acho que tinha pra muita gente, era outra geração, né, podia ir qualquer um, né, assim como não fui eu, não foi o Marcelinho, não foi o Alex, que tava, uma série de jogadores, né, o José Roberto não foi também, tem muita gente que não foi, que poderia estar ali, era uma geração, era uma época que, cada posição, você tinha 15 jogadores que poderiam jogar, o Jauminha não foi, o Elber não foi, muita gente que tava naquele jogo não foi, e o Juan também não foi, em 2002, então acontece isso de, e eu não tenho falta nenhuma, tudo que eu imaginava no futebol, não era nem próximo do que eu vivia, eu imaginava, eu queria ser jogador do Inter, de repente eu virei jogador do Grêmio, jogador do Inter, jogador da seleção, jogador do Borussia, então eu tive tudo muito mais que eu imaginava, então ter passado na seleção, e naquele momento especial, pra mim foi uma coisa que eu falei, a partir de hoje eu jogo em qualquer lugar, em qualquer pressão, porque tu jogar um jogo, que se não ganhar, vai ficar nas tuas costas, que o Brasil pela primeira vez na história, não teria ido para uma Copa do Mundo, depois daquilo eu falei, eu jogo qualquer jogo, pode botar um monte de arma em volta do campo, que eu jogo esse jogo tranquilo. E Tiga, tu citou o lance ali de não ligar a televisão, né cara, eu sou um cara muito experiente, que se lidar bem com a pressão, mas pra muitos jogadores, como é que esse lance de estar vendo as notícias, estar acompanhando, ainda mais hoje com a internet, hoje é muito rápido, e cara, a gente sabe o lance da fake news, e tem a galera que trabalha só, pra criar a polêmica, né cara, como é que o jogador trabalha isso, vê, realmente tem jogador que se abala, e não consegue, fazer o desempenho, no campo, por conta de ter visto uma notícia? Eu acredito que sim, cara, acredito que, basicamente, todos aqueles jogadores, que se empolgam com os elogios, são os mesmos jogadores, que vão sentir, que vão sentir essa pressão, vão se abalar, quando tiver as críticas, então, naquele momento, como era diferente, quem balizava tudo, era o Globo Esporte, até porque era uma coisa nacional, não era igual hoje, que cada H da Globo Esporte é regional, pra te aparecer no Globo Esporte, tinha que fazer um efeito muito grande, porque ele era, tudo passava pelo rio, então, escolhia ser a melhor matéria, então, naquela época, quando tu aparecia no Globo Esporte, eu fiquei, pô, tinha feito alguma coisa de verdade, então, naquela semana, só se falava sobre isso, eu entendi que, cara, eu não vou escutar algo, que não vai me fazer bem, é uma das maiores mentiras, que os jogadores contam pra si mesmos, é que, ah, eu quando escuto crítico, eu me motivo, isso é mentira, isso é mentira, tu pode é lidar bem com isso, ou lidar mal, conseguir lidar bem, mas dizer que isso motiva, quem se motiva sendo criticado, e lógico que hoje, boleiro, com o avanço da internet, nessa geração que tá vindo mais nova, ela sente bastante, a pressão pelo Instagram, a pressão pelo blog, pelo canal, eu peguei essa geração, eu comecei no século XX, parei no século XXI, então eu peguei as transformações, eu joguei em três décadas praticamente, eu joguei durante 21 anos, profissional, mas peguei em três décadas, eu comecei nos anos 90, peguei de 2000 a 2010, e me aposentei em 2015, então peguei a transformação, desde que o cara pegava uma entrevista, saia do vestiário, de sunga, o cara já tava com o microfone na tua boca, perguntando, os fios passando dentro da banheira, quase dando choque no cara, e o repórter quase dentro do vestiário, e depois peguei o assessor, eu nunca tive assessor de imprensa, acho que eu fui o único jogador na história que nunca teve assessor de imprensa, mas peguei já os caras com assessoria, organizando, e peguei essa geração já com Instagram, com o avanço da internet, eu te confesso, que quando eu peguei de 2010 a 15, essa geração mais da internet, pra mim era muito tranquilo, porque eu sou da época que quando eu perdi o jogo, o cara tinha medo de sair do estádio, eu perdi o jogo, eu acabava 10 horas, ficava até meia noite, uma hora, até o torcedor cansar de ficar ali, esperar pro abatente ir, então, hoje, ter que criticar na internet, onde o cara não pode nem chegar perto de ti, pra mim seria mole, entendeu? Pra mim foi mole, ah, eu vou te pegar, vai me pegar como? O cara tá mandando mensagem pra mim lá de Cuiabá, como é que ele vai me pegar? Então, pra mim, foi muito tranquilo jogar nesse final da geração, onde a pressão era mais online que física, quem pegou os anos 90 sabe, o cara perdia no domingo, se fosse no pagode à noite, quem tomava uma raquetada do nada, eu não sabia do ano mesmo. E aí tem esse tipo de alteração de comportamento também, eu não sei se tu é parceiro dele, se tem algum contato com ele, com a família, mas é um jogador que a gente percebe que tem um baita de um talento, é aí de Porto Alegre, e muitas vezes toma pressão na rede social, e isso parece que acaba complicando um pouco a cabeça desse jogador, e também tem as questões familiares dele, mas isso aí é entre ele e a família dele, o Jean-Pierre, parece que ele tem um talento nato pra jogar bola, e parece que acaba sendo suscetível a esse tipo de crítica a todo momento, até uma perseguição nas redes sociais, dá pra se dizer dessa forma, e aí acaba não conseguindo desenvolver todo aquele futebol que ele tem pra desenvolver, não sei se tu tem algum tipo de contato com ele, mas parece que esses jogadores mais jovens, mesmo com o talento que eles têm, falta ainda um pouco, talvez, de amadurecimento psicológico pra que a carreira decole de vez, não sei se tu enxerga dessa forma também. Ah, eu, primeiro assim, eu tenho, já conversei com o pai dele, tenho maior gratidão porque eles já fizeram algumas ações com o nosso ônibus aqui, servindo algumas pessoas, nunca conversei com ele, particularmente assim, falar sobre futebol, sobre vida, eu o admiro como um baita jogador, é um dos caras que eu gosto de ver jogar, sabe aquele cara que quando tu tá olhando o jogo, tu torce que a bola chegue no cara, porque tu sabe que vai sair algo legal, né, é aquela coisa assim, imagino que eu não vi, assim, não lembro muito de o Falcão jogar mais disso, que era aquela coisa assim, do cara com a elegância, aquela brincadeira que fala, pô, o cara joga de terno, aquele ali é o Nietzsche, tipo o boleiro, é, tipo o boleiro, que o passe é diferente, entendeu? É, eu gosto muito de ver ele jogar, mas assim, não falando da pessoa dele, mas assim, no geral, acho que essa nova geração é uma geração que sente muito a internet, por ele sentir também o elogio da internet, né, eu peguei, aí falando de mim, dentro do que eu vivi nos últimos dois anos de carreira, 14, 15, no Cruzeiro, né, eu vivenciei muito de jogadores, acabar o jogo, já que a internet, vê o que o Cartola ia dizer, o que que, né, então hoje, talvez o jogador, ele tá mais preocupado com o que a rede social vai dizer, do que o seu treinador vai dizer, o que o seu presidente vai dizer, né, então acho que é essa mudança que tem pra mim comprometido muito, muitos atletas, não falando de um atleta específico, mas pelo que eu vejo, dessa juventude aí, eles têm sofrido uma pressão de algo que não pode fazer nada, né, porque se eu pensar assim na rede social, ah, foi cancelado, mas cancelado o que, cara? O cancelamento da vida é a morte, o resto do futuro que tá fazendo, se cancelar hoje, amanhã tu segue trabalhando, então isso, isso afeta pessoas que começaram após a internet, né, e a internet que eu digo, é, cara, se desligar a internet continua tendo vida, eu continuo tendo vida, todos nós continuamos tendo vida, vamos se reinventar de outra forma, com certeza hoje nós estamos aqui se comunicando através da tecnologia, mas com certeza todos nós aqui temos um talento antes da tecnologia, o goleiro com certeza já brincava assim desde a infância, ele já brincava dessa forma antes mesmo da internet, a internet veio pra servir, mas se ela desligar o cara vai criar outra forma, então isso que o jogador mais jovem tem que entender que o seguinte, o principal ele tem que é o talento, que é o futebol, e que não vai ser a internet que vai dizer se ele é bom ou ruim, é as pessoas que estão em volta dele, que estão trabalhando dia a dia, eu acho um tema bem delicado, bem perigoso, o quanto isso está afetando, e não só jogadores, tem clubes que estão contratando e estão rescindindo a própria contratação, nem contrataram, já desfaz a contratação, porque a torcida diz que não, então não é só jogadores, tem dirigente, eu sei de clubes que foi contratar treinador, e a rede social subiu, diz que não, diz que não, e o cara não contratou o treinador, e consegue ter um feedback real, quem é que disse para não trazer, se é um guri de 10 anos, se é um guri de 15 anos, se é alguém do teu clube, se não é, então são essas coisas que as pessoas têm que pensar que quando a rede social está te falando sim ou não, tem que saber quem são essas pessoas, isso não tem como saber, a maioria das pessoas que entram para comentar, principalmente negativo, não tem relação nenhuma com o teu trabalho, com o teu clube, então é muito delicado as pessoas tomarem decisão baseado nisso, mas ao mesmo tempo eu acho do caramba o trabalho que o boleiro faz e outros que fazem, principalmente nesse momento, momento que a gente só escuta coisa negativa, morte, divisão, partido para lá para cá, eu acho que o trabalho do boleiro, o trabalho de vocês e de outros que têm nessa veia de animação, cara, vocês têm que seguir todo dia fazendo isso, porque nós não aguentamos mais ver coisa negativa, coisa ruim, a gente precisa voltar a sorrir, então por isso que eu também aceitei fazer esse trabalho aqui com vocês, sou um cara muito reservado, mas eu gosto de estar falando hoje com vocês com esse tipo de tema, porque, cara, a gente não aguenta mais ver coisa negativa, a gente quer um pouco de alegria, essa alegria que o boleiro traz, continua esse trabalho que influencia muita gente legal. Eu estava pensando aqui agora nisso que eu estou falando, fiquei imaginando o meio de campo, Tinga, da Alessandro, lá na frente, Marcelinho, Paraíba, boleiro e Fernandão, que baita ataque, que baita time dava para fazer, hein? Marbaridade. E a 10 ia ficar com quem? Com o boleiro? Ah, comigo, né? O Daly, esse dia eu troquei uma ideia com ele, ele já sabe, no próximo jogo que ele tiver do da Alessandro, o 10 vai ser eu, ele vai ser o protagonista, mas eu vou jogar com a 10. Bota 5 mais 5. É, 5 mais 5. Obrigado, Tinga, obrigado pelas palavras, e cara, esse lance eu vejo muito da geração, que acho que quem pegou ali os anos 90 do futebol, todo mundo fala, ah, o futebol de antigamente, né, cara? Eu sou fã do futebol dos anos 90, e essa questão hoje da internet, né, eu vejo muito como é que era, pô, a questão do vestiário, eu era criança ainda, mas o pouco que eu sabia, tinha um primo meu que me jogou no Juventude, né, chegou até aí aquela época do Marcelo Costa, do Michel, ali no Juventude, depois acabou saindo, mas tinha muito o lance da resenha, da união, da galera, do vestiário, e hoje eu vejo, e muito também uma coisa que eu vejo do amor à camisa, o se entregar mais para o futebol, na geração de hoje, cara, como tu falou, às vezes o cara já sai querendo saber o que deu no cartola, às vezes está o parceiro do lado no vestiário, o cara não comenta, está no celular, e também hoje eu vejo, claro que é difícil, né, a questão de ser jogador, né, muitos moleques têm o sonho, mas infelizmente a gente sabe que não é para todo mundo, é difícil, mas para quem está lá dentro que consegue, às vezes, não sei se a questão hoje do salário é muito alto, às vezes vem muita coisa na mão fácil, porque antigamente não vinha, antigamente tinha que ralar, suar a camisa mesmo, e parece que hoje as coisas vêm um pouco mais fácil, e esse lance da internet, como a gente estava falando, atrapalha bastante, né, essa questão que tu pegou essa geração 90, mas pegou essa geração de hoje também, né, como é que tu vê essa diferença aí? Tu tocou no ponto bem importante, né, ou para te ter uma condição, para te ter um contrato bom, se falava que o cara tinha que ser campeão, né, para te ir para a seleção, tu tinha que ser campeão, você fala, ó cara, para ir para a seleção, tem que ganhar, senão os caras, senão vai ser o cara só do Rio e São Paulo, time do Sul, para a seleção, tinha que ganhar, então a gente cresceu com essa cultura, né, por isso que o Inter, o Grêmio, principalmente o Grêmio, ficou com essa raiz de ser copeiro, porque se via nessa oportunidade nas copas, cara, tem que ganhar esses caras, tem que atropelar, porque senão eles não vão nos ver nunca, e isso, isso para, tu trabalhava muito mais para ser reconhecido, com o avanço da internet, o jogador, ele faz um gol, parece que ele fez 30, porque vai aparecer no Instagram, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, e o cara começa a achar que fez 30 gols, ele fez 1, então o cara, eu fazia um gol, ele apareceu no GoB Sport, ali na Band, no jornalzinho da Recó, acabou, então eu falo, fiz um gol, no máximo 3, eu vi 3, hoje o cara faz 1, parece que ele fez 40, passa o dia inteiro, passa no YouTube, passa não sei o que, então o cara começa a achar que a vida está muito mais, mais favorável a ele, do que realmente vai ser na carreira, e com a lei nova, principalmente com a lei Pelé, o jogador teve que fazer contrato mais cedo, e isso acabou colocando uma faca dentro do clube, cara, eu pego um guri de 16, 17 anos, eu tenho que fazer um contrato com ele, de 3, 4 anos, se ele for bom, vou ter que escolher, vou ter que sangrar, vou bagar 10, 15, 20, 30, 40 mil para ele, e talvez esse jogador nem vai chegar a ser profissional de verdade, pode acontecer, e acontece muito, mas já dá um resultado para ele, e isso o cara acaba assim, perdendo o primeiro sonho do atleta, o que eu falo que move o jogador? São duas coisas, necessidade e amor, são o que faz o jogador superar dificuldades, e não é só o jogador, olhar para a nossa vida, o que faz nós superarmos a dificuldade, é a necessidade e o amor, e se eu pudesse escolher entre um e outro, o mais forte é o amor, necessidade, no meu caso eu tinha os dois, eu precisava para comer melhor, para dormir melhor, para transformar a minha vida, eu precisava, eu tinha necessidade, e era apaixonado pelo futebol, tinha o amor pelo futebol, então eu tinha duas coisas, só que hoje, a necessidade, você cobre ela rápido, você faz um gol, já recebe um contrato de 40, de 50 mil, a necessidade já não tem mais, se você não tiver muito amor pelo jogo, você não tem mais nada, e o que está acontecendo também com o nosso futebol, que aí não é culpa dos atletas, o futebol brasileiro hoje, ele tirou o jogo do dono do jogo, vou explicar um pouco melhor, quem é dono do jogo é o jogador, quem tem que estar com prazer, quando acabar o jogo, é o jogador, se você olhar um jogo de futebol hoje no Brasil, quem fala uma hora do jogo, é o treinador, eles falam da transição, da tática do jogador híbrido, o que fez, o que aconteceu, quando tu bota o microfone na boca do jogador, o jogador só fala cinco segundos e vai embora, primeiro, porque ele não está nem com prazer no jogo, ele foi ali para marcar lateral, que hoje o extremo, a maioria do Brasil é auxiliar de lateral, não é ponto, ele é auxiliar de lateral, o cara só vai ali para marcar, para fazer a função, então o cara não tem mais prazer, se o cara vai tentar dar um drible, ah, está fazendo gracinha, se o cara vai fazer, entendeu, o cara perdeu a paixão pelo jogo, que é a origem nossa, que é a origem mesmo da esquina, do campo de vaza, que o cara dá um drible, fazer um gol legal, tudo isso o jogador está perdendo, porque hoje, eles tiraram o jogo do jogador, quem é dono do jogo hoje, são os treinadores, que estão com mais prazer, do que o próprio jogador, ele tem o prazer em explicar o jogo, o que eles pensaram, o que eles fizeram, eles não entraram em campo, mas eles fizeram tudo, então, na cabeça deles, isso também deixa um pouco o jogador, pô, se eu já fui ali, fiz um contato, isso é bi legal, eu me preparo a semana inteira para chegar lá, 90 minutos, poucas pessoas sabem disso, as pessoas não se aprofundam ao futebol, eu gosto muito de me aprofundar, estudar futebol, mas da maneira que eu entendo, eu trabalhei com os melhores treinadores, tanto no Brasil, como no mundo afora, com o próprio Fernando Santos, vários treinadores bons, e esses treinadores, os que foram bons para a minha vida, como aqui no Brasil alguns, são caras que deixavam eu mais apaixonado pelo jogo do que eles, pela tática, então, o jogador de futebol, ele vai tocar em média, num jogo, dois minutos, dois minutos, pegar 90 minutos, dividir por 22, e hoje o jogador que mais fica com a bola ainda é o goleiro, porque goleiros que mais ficam com a bola, tocam para trás, enfim, iniciar o jogo, a modernidade, então o jogador vai tocar um minuto, um minuto e pouco na bola, é muito pouco, sempre tocou, mas só que antes tocava, fazendo pelo menos alguma coisa que tu gostava de fazer, hoje tu faz mais para alegrar o treinador, então tem um monte de complexidade dentro do futebol, que vai tirando, talvez, o que o goleiro me perguntou, que é o principal, que é a questão do amor à camiseta, eu acho que o jogador tem o mesmo amor que nós temos, uma das diferenças, era essa questão de ser apaixonado pela carreira, apaixonado pelo processo, entender a causa do jogador do lado, eu quando eu ficava no quarto com o jogador, eu sabia tudo o que ele passou para até chegar, por exemplo, eu ficava no quarto com o índio, eu sei que o índio cortou cana, que o índio perdeu os dentes com 10 anos, que ele tinha dificuldade para treinar, e ele também sabe todas as necessidades que eu tive na refinga. Quando nós entravamos para dentro do campo para jogar, ele corre pelo meu sonho ou pelo sonho dele, eu corro pela dificuldade e ele corre pela dificuldade deles. Como hoje os jogadores não se conhecem, eles conhecem mais o Instagram, a internet que eles mesmos, ninguém corre pelo sonho de ninguém, não é culpa deles, é modernidade, mas são algumas coisas que eu entendo as mudanças e não vejo isso como culpa de alguém, são as questões que a tecnologia vai nos levando para o caminho. Essa história do índio que você contou mostra como os jogadores faziam uma amizade e tinha uma união maior. E tem outro lance do índio que o Bolívar entregou aqui na semana passada. Você disse que ele perdeu os dentes com 10 anos e depois, num jogo, ele perdeu a penereca. Falar deu para o treinador lavar e botar de volta. O Bolívar entregou também o lance da penereca do índio e que o índio perdeu a penereca no jogo. Ele fazia uma vez contra o Botafogo. Acho que é isso aí que o Bolívar teve que contar também no meio do jogo. Ele tirou ali, ele ficava tirando e brincando. Agora ele está com os dentes bonitinhos, com aqueles dentes de jogador, igual o do Firmino, os Trident, bem branquinhos. Agora ele botou e está com uma equipe. Mas antes, quando ele ficava tirando, ainda estava jogando contra o Botafogo, o Guilherme, em centroavante, pegou, encostou nele, ele tirou a chapa e era o Paulo César, o juiz, e ele me deu a cotovelada e sem dente. O juiz se apavorou, falou, já ia expulsar o Guilherme, o índio. Não, não, ela caiu, caiu ele. Pô, índio, ele deu o amarelo com o índio. O índio metiu o Sismigué que tinha tomado o cotovelado e tinha perdido os dentes. Ele era a figura. Tinga, e como é que foi para ti chegar e respirar o ar da Europa, pai? Ah, pai, a primeira vez foi em Portudal, no esporte, né? Ah, é diferente, moleiro. Chega lá, os caras jogam a chuteira para ti e vai trabalhar, pai, não tem essa bajulação, né? Você é profissional, os caras te dão toda a estrutura, a melhor estrutura do mundo, mas não tem essa coisa aqui, né, de, ó, um vai te buscar, o outro vai te levar, o outro vai... Te larga as tuas ferramentas, te pagam bem, te dão a estrutura, mas tem que, tá aqui teu plano de horário, tem que estar a hora no lugar. Então o cara chega lá e aí, quando Portugal, a primeira vez, foi bem mais diferente que a Alemanha, pelo tipo de jogo, Portugal, o pau canta, nos treinos, o cara treina com aquelas caneleiras de fibra de carbono lá, porque é barulheiro, é pau, pau come. O jogo forte, na minha época, em 2003, hoje eles estão um pouco mais moderninhos, assim, mas era pau, cara. Treino pegado, treino mais forte que o jogo, porque o jogo já tem juízo, né, meu? O treino não tem. Então o jogo era muito forte, o treino era muito forte, eu senti bastante, assim, o cara tem aquela coisa no Brasil de, ah, treina de migué na semana, no final de semana que o cara liga, né, lá é todo dia, de segunda, sexta, até a véspera do jogo, o pau come, todos os treinos, é forte. E eu sempre tive o azar de sempre no treino físico me machucar, né, cara? Mas no rachão sempre estava bem, né? E rola muito esse migué aí do treino físico, aí, ir para o DM, ficar no chinelinho, na boa? É, normalmente rola isso aí quando o cara está puto, né? Quando o cara está puto, está no banco, alguma coisa, eu já fiz muito isso também, eu estava puto, vou ficar fazendo físico, não vou jogar, acontece, às vezes a cabeça do cara, o jogador de futebol é como qualquer ser humano, tem dia que ele não está bem também, tem dia que ele tem os problemas dele, então às vezes o cara já chuta o balde, já dá um migué, mas na Europa é diferente, não tem esse trabalho físico, eu me lembro de poucas vezes botar um tênis e sair correndo, né? Mas isso assim, bem no começo, na pré-temporada, no máximo dois, três dias, todo dia você faz coisa com bola, né? O Brasil já evoluiu para isso também, já está mais ou menos assim, mas é difícil ter um treino, cara, hoje eu vou botar um tênis e vou correr, eu tinha isso um pouco no Borussia, um clope que a gente tinha na pré-temporada a gente treinava os três turnos e o primeiro era de bike, aí era fazer porra, 40, 50 carros de bike, aí esse para mim era ruim, porque eu pedalava mal para caramba, e aí eu ficava atrás, aí o grupo todo tinha que me esperar, aí teve uma vez que todo mundo foi, subiu as montanhas da Suíça de bike e eu não aguentava mais, estava puto já, eu falei, cara, nunca tive bicicleta para ficar pedalando, aí 30 jogadores pedalando, aí eles paravam e me esperavam, parava aí na terceira vez que eles pararam e ficaram me esperando, eu falei, meu, pode ir, pode ir que eu vou atrás daqui, aí fui, todo mundo chegou no hotel, foi uma caminhonete do clube me buscar, botaram a bicicleta, botaram a bike para cima da caminhonete e eu vim, não fiz a carona ali e era longe para caramba, voltando, quando eu cheguei na frente do hotel estava todo o clope e todos os jogadores aplaudindo, eu chegando, os caras voando, aí o Dedê, que era o brasileiro, que era o capitão, tinha 14 anos de clube, a clope me chamou, pô, o que houve? estava o tal Dedê, não, ele estava de teste para mim, falou, não, não tinha, nunca teve bicicleta, essa bicicleta aí com 20 marchas, aí ele se atrapalhou, falei, não, me atrapalhei, fui botar, não conseguia tirar da pesada, pô, subindo montanha na pesada, pai, não tinha como, esse era o dia ruim, a pedalada da semana era ruim, essa eu passei mal, o pessoal teve que me levar, eu não conseguia trocar as marchas, ficou só na pesada, agora eu estou com uma bike legal, agora eu aprendi, pai. Olha, é essa rede, David, o canal da bike aí. E o Tinga tem, dentro da carreira dele, grandes clubes no currículo, Grêmio, Inter, Cruzeiro, vamos lá citar o esporte em Portugal e o Borussia Dortmund, como é que era entrar em campo lá na Alemanha com aquele paredão amarelo de torcedor, porque encanta até quem não é torcedor do Borussia, quem acompanha o futebol europeu sabe da paixão dos alemães pelo futebol, mas principalmente da torcida do Borussia Dortmund, parece, para quem está em campo a pressão deve ser enorme. É, cara, ele tocou num ponto interessante, eu, todo mundo, o jogador sempre, quando ele, hoje, antigamente tu pensava em jogar no clube do Brasil, no Inter, no Grêmio, se fosse do Rio, o pessoal vai jogar no Flamengo. Hoje, agorizada, vem pelos filhos do cara, eles querem jogar primeiro no Barcelona e no Real Madrid. Eu não joguei nesses clubes aí, no Barcelona, no Real Madrid, enfim, Mila, esses times, mas eu falo o seguinte, acho que pouca gente vai conseguir jogar numa média de público tão grande quanto se joga quem jogou no Borussia. Em quatro anos de Borussia, o menor público que eu joguei foi 63 mil pessoas. Isso foi o menor público. No dia que o estádio estava vazio, tinha 63 mil pessoas e eu não entendia nada que os alemães estavam reclamando, os jogadores estavam reclamando, reclamando, que a torcida não vem, que a torcida não vem, estavam reclamando e eu fui olhar, pô, 63 mil, falei, pô, vocês estão reclamando de 63 mil, para se dar 63 mil nós temos que tomar final de Libertadores no Brasil, cara. Então, a média era 72 mil pessoas no jogo e normalmente dava sempre encher ali, dava as 81 mil pessoas, quando dava mais ou menos, a média do ano era de 72 mil pessoas. Então, e aí jogar na muralha com 25 mil pessoas, atrás do gol na muralha amarela são 25 mil pessoas, que é o ingresso que já sai no primeiro dia, já estoura o ano inteiro, que é o que vende a prioridade, tu já compra o pacote para o ano inteiro, são 25 mil pessoas em pé, ali não pode sentar, então é uma loucura, cara, tu joga dentro daquele estádio com gente, tu não para de ver gente, uma pressão, mas é uma pressão diferente, é uma pressão do apoio, o cara aplaude, aplaude o tempo todo, tu está perdendo, os caras estão torcendo, eu te confesso que para mim, assim, me realizo como jogador, lógico, ter jogado no clube do meu coração, que é o Inter, mas em termos de Europa, assim, não perdi nada em não ter jogado em outros clube na Europa, me sinto muito confortável e realizado por ter jogado no Borussia, toda vez que eu vejo o Borussia jogar e é exatamente isso que tu perguntou e que tu falou, todo mundo tem uma certa simpatia pelo Borussia, primeiro nós brasileiros pela cor, por ser amarelo também e muito pela questão da torcida, é um clube que forma muitos jogadores, compra muitos jogadores novos, dificilmente contratam um ídolo consagrado e ninguém entende como que ele consegue se sustentar todo ano aquela torcida apaixonada numa cidade que tem 500 mil habitantes, tu põe quase quase 20% da cidade vai estar no estádio no final de semana. É o meu time no FIFA, eu gosto e também porque na minha época de metalúrgico o time da firma era amarelo e preto, sempre me identifiquei com o Borussia. E porque tu come muito lá do Salsão Borussia também, né? Também, bom, bom, ótimo, muito bom. Bom, Otinga, e questão de torcida, cara, qual a diferença que tu sentiu entre o Brasil e a Europa que eu vejo que a torcida brasileira eles gostam de cornetear muito, né, cara? Às vezes o time ganha, o time tá bem, mas os caras tão lá corneteando, né? Lá na Europa, a questão dessa pressão da torcida no pé, qual a diferença que tu sentiu entre o torcedor brasileiro e o europeu? Ah, educação, pô, educação e entendimento. Pra nós aqui, o torcedor brasileiro, ele vê o futebol o dia inteiro, né? Ele consome o futebol o dia inteiro, ele fica na rede social discutindo o futebol, mandando uma coisinha do treinador, do jogador, né? O torcedor europeu, ele consome o futebol no estádio. E quando tu sai do estádio e encontra o torcedor no restaurante, querendo ou não, pô, no Borussia, tu jogar no Borussia, a cidade toda vive em função do Borussia. É lógico que tu vai num lugar que todo mundo te conhece, mas os caras dificilmente te abordam. Se tu estiver num restaurante, se tu estiver passeando com a tua família, eles comentam ali o fulano, mas é raro o cara vir assim, se ele sentir que tu tem um, ele vai identificar o teu momento, o cara tá passeando com a família. O cara não te pede foto, não te pede nada, né? Aqui no Brasil, o torcedor acha que você, por jogar no time dele, o torcedor acha que você é obrigado. Já chega pegando teu filho no colo, já, né? É, e eu consigo ver bem isso, porque eu tive a sorte de quase todos os clubes que eu passei, eu ganhei, e quando você ganha, você acaba entrando pra esse cenário de se tornar ídolo no clube, se tornar um ano, normalmente, se consagra no clube nos anos que foram campeões, eu, por ter jogado duas vezes no Inter e no Grêmio, eu acabo tendo, né, cada vez mais conhecimento, a galera acaba me conhecendo, e são décadas e décadas, né, sempre chegando no momento certo, tanto no Grêmio, tanto no Inter, então eu vivenciei muita coisa, assim, que tu consegue comparar, né, cara? Eu tive várias coisas, mas o que mais me incomoda, né, eu trato o torcedor, tu super bem, primeiro que eu sou muito simples, né, cara, eu ando a pé, eu ando de bike, eu ando de ônibus, eu ando de caminhão, eu ando de carroça, se tiver que pegar tudo isso, eu vivo, ando de carro, eu não tenho, pra mim a vida é viver, é muito simples, então às vezes o torcedor, por eu ser daqui, eu ser num bairro, uma comunidade pobre, o torcedor acha que, né, pô, eu sou acessível, então o cara, eu tinga daqui, o povo, vem aqui, chama aqui, então acaba acontecendo muita coisa, assim, que o cara aborda em qualquer lugar, e eu atendo, se o cara for educado, eu atendo melhor, se o cara não for educado, eu tento mostrar, mesmo atendendo que ele não foi educado de alguma forma, mas o que mais me incomoda, assim, né, aqui, principalmente em relação com o torcedor, que é uma coisa, é um negócio que acontece, principalmente acontece em shopping, por exemplo, eu tô caminhando no shopping, aí uma pessoa para, pra tirar foto comigo, ela não, primeiro que ela não fala nada, ela não fala nem, por favor, bom dia, boa tarde, ela fala, Kinga, tira uma foto comigo, vou tirar uma foto contigo, beleza, aí eu falo, tiro, aí tá passando uma pessoa que não tem nada a ver, que não queria parar, talvez tá indo correndo pro trabalho, ela para essa pessoa, da mesma forma que eu, tira a foto minha aqui, fala sim, não fala por favor, não fala bom dia, não fala com licença, pra essa terceira pessoa, essa terceira pessoa, tira a foto nossa, e eu agradeço essa terceira pessoa, obrigado, porque quem pediu, não, só pega o celular, não agradece, não, diz por favor, isso pra mim é o que mais me incomoda, porque tu envolve um terceiro, que não queria parar ali, talvez nem goste de mim, talvez nem goste de futebol, não pediu por favor, não perguntou não, mas não deu bom dia, eu me sinto constrangido, e agradeço a pessoa, então essa questão, a diferença, pra resumir a pergunta do boleiro, é educação, cara, eu vejo às vezes as pessoas falando, ah, o jogador tal é marrento, o ator tal é marrento, o cantor tal é marrento, eu sempre pergunto, como tu abordou, e aonde tu abordou, dizia um amigo meu, bah, encontrei o fulano, o jogador, porra, que marra, eu falei, por que cara, o que aconteceu, não, pô, foi pedir uma foto pra ele, no avião, ele, pô, ficou bravo, olhando a cara feia, eu falei, tá, mas o que ele tava fazendo, não, ele só tava com o fone, meio que dormindo, e eu bati nele, pra pedir uma foto, porra, tu acordou o cara, pô, e o que é que o cara tem de educar contigo, então é a maneira, eu acho que qualquer pessoa que tu abordar, com educação, não tem como a pessoa te dar uma pedrada, é a educação, eu passei uma situação ali, quando eu tenho os jogos beneficentes, fim do ano, então com um cara ali, a gente tava se servindo no buffet, e o parceiro que tava na frente ali, era o Popó, a Celino Popó, aí Popó, tu tem que dizer o Popó, por favor, né, aí a gente tava ali servindo, e o Popó tava na minha frente, e a pessoa que veio pedir a foto, o Popó quando foi se servir, o cara puxou o braço dele, mesmo com a comida em cima, puxou, pô, vamos bater uma foto, aí o Popó foi todo educado, né, disse, pô, meu parceiro, tô no meu momento aqui, pô, eu vou me alimentar, depois posso bater a foto, a pessoa ficou brava, é, sabia que tu era assim, tal, tal, sabe? Corajoso ficar bravo com o Popó, né? É, mas é bem isso aí, boleiro, é um, aonde é a bora, toda vez que os caras criticam o jogador, isso acontece contigo também, boleiro, porque querendo ou não, hoje vocês, cara, vocês estão até mais influentes que um monte de jogador, tem um monte de jogador que não são conhecidos, e as pessoas conhecem o boleiro, conhecem o, o, o Nego Di, conhecem, né, o Alê, tem vocês hoje que estão conhecidos mais do que um monte de jogador que passa em seis meses e ninguém sabe onde é que tá, então, com certeza já aconteceu com vocês, ou vai acontecer, uma hora você tá no teu momento ali, o cara, ô boleiro, faz aquela piada lá, pera aí, tô comendo aqui, cara, faz aquela, tô comendo, é o momento de comer, qualquer um com fome, tu não quer comer, tu não quer parar pra comer, então, são essas coisas que, e, que é a diferença, o cara lá fora, ele sabe, cara, aquele cara ali, joga no meu time, ele não é, ele não é pago, pra me atender a hora que eu quero, essa é a diferença. Eu até tava na Europa com um amigo meu, né, e, foi em 2017, a gente andando na rua, lá da França, ele, pô, o goleiro, falou que jogou na Europa, mas ninguém, não vi ninguém pra bater foto contigo, ninguém te conhece, pai, educação, né, o pessoal me conhece, mas não fico parando toda hora. É, os caras tão vendo ali o boleiro, mas, pô, aqui em Paris não vamos falar com o boleiro. É, pô, Paris, segura, né. Até falando um pouco, Tinga, desse lenço de torcida, é claro que, esse programa aqui, a gente gosta de fazer um papo mais descontraído, né, falar um pouco mais da Resende Futebol, mas eu acho que isso não pode sair do assunto futebol, porque tu foi, né, quando tu tava no Cruzeiro, num jogo no Peru, foi alvo de ofensa do racismo, né, se não me engano, no jogo contra o Real Garcilaso. E nesse dia 21 de março, a gente lembra o Dia Mundial de Combate à Discriminação Racial. Da época que tu jogava, da época que tu vivencia hoje, no teu círculo social, no teu círculo ainda de futebol, tu ainda acha que o racismo tá muito presente dentro e fora de campo? Cara, eu penso que esse assunto, ele é sempre muito delicado de mencionar, quando a gente traz ele solto, né, eu acho que sempre tem que entender caso a caso, né, então é um assunto sempre muito delicado, porque a gente tem que entender o que que é preconceito, né, e tem coisas que não são, né, tem coisas que, né, por exemplo, eu adoro que me chamam de negão, né, e há poucos tempos, há poucos dias, tinha pessoas discutindo isso, né, pô, chamou um cara de negão, é racismo, acho que não é como chamou, na verdade, chamar o cara de negão, como chamou, e tem contexto, eu adoro se chamar de negão, sou negão, não tenho que me chamar de outra coisa, eu sei quando me chamam de negão, me botando pra cima, e sei como chamam de negão, querendo me botar pra baixo, então acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande, pra não achar que tudo é racismo, e ao mesmo tempo, entender que por mais moderno que esteja o mundo, ainda há, de alguma forma, em alguns lugares, mas a gente não pegar isso, e fazer disso uma divisão, eu acho que, eu sempre vejo esse lado do racismo, minha mãe já até fala pra mim, pô, tu vai me perguntar de novo isso, mas eu gosto de sempre estar reforçando, eu sempre, vira e mexe aí, no mínimo duas vezes por ano, eu tô com a minha mãe sozinha, eu pergunto pra ela, agora já, quando eu vou perguntar, eu falo, não vou nem te responder, porque tu já me perguntou isso, no mínimo umas 10 vezes, eu pergunto pra ela, mãe, como é que era, há 50 anos atrás, há 60 anos atrás, como é que era pra ti, uma mulher negra, como é que era, eu falo, passe, eu subia no ônibus, se eu sentasse, se eu subisse um branco, eu já levantava, ele não precisava falar nada, eu já levantava, não podia entrar em um restaurante, eu ficava com medo de chegar em lugar, e aí eu começo a lembrar, e falo, quando eu ia no shopping, o que tu falava pra mim, põe a melhor roupa, se sentar um branco, do teu lado, você levanta, vai pra parada de ônibus, se tiver alguém ali, não fica perto, não olha pra bolsa, eu tinha uma palestra, pra ir no shopping, não para na frente da loja, porque eu tinha uma palestra, então quando eu lembro, eu pergunto pra ela, ela me fala como era, há 50, 60 anos atrás, e quando eu lembro, de que a palestra que ela me dava, pra mim ir no shopping, não tem como eu não dizer, que nada não evoluía, hoje eu não preciso, dar uma palestra dessa, hoje ela pode entrar, em qualquer lugar, hoje eu posso entrar, em qualquer lugar, pode até gostar, mas eu posso entrar, em qualquer lugar, então eu também, não sou daquele cara, que fica dizendo, ah não evoluiu, evoluiu pra caramba, evoluiu pra caramba, precisamos evoluir mais, precisamos, mas evoluiu pra caramba, se aceita muito mais, então eu gosto de ver as coisas, a melhoria das coisas, não carregar as coisas, né, que se passaram, então eu, quando o Neto falou, daquele jogo da Libertadores, eu acho que, o que acabou gerando, o diferencial, tanto que, a primeira vez, que se atentaram, pra isso aqui, que deu, um grande falatório, foi aquele caso meu, que a partir daquele caso, né, foi a primeira vez que criaram aquela hashtag, foi fechado com o Tinga, e aí me ligou, o presidente da República, na época, que era a Dilma, me ligou, o pessoal da FIFA, do mundo, presidente do Peru, todo mundo, gente, tudo que é canto, né, e acho que o diferencial ali, foi a maneira como eu respondi aquilo, né, tinha acontecido outros casos, mas, né, um deu parte, outro respondeu com xingamento, que também é direito, quando você é agredido, você tem direito de responder como você quiser, a diferença foi como eu respondi, talvez, e eu não queria responder daquela forma, mas aconteceu, o que que aconteceu naquele dia, eu entrei, faltava 25 minutos, o jogo tava 1x0 pros caras, quando eu pegava na bola, os caras, estavam imitando um macaco, me vaiando, na mesma coisa que eu pensei, cara, tem que empatar esse jogo, eu comecei a me jogar pra dentro da área, e queria fazer gol, e eu não consegui, a minha raiva era, queria fazer um gol, talvez se eu fizesse um gol, minha resposta seria outra, poderia até sair pior, o que que aconteceu, quando, 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 eu saí do campo, o repórter da Globo Minas, ele, ele tá vindo, né, e o boleiro vai entender, isso que eu tô falando, quando eu tô saindo do campo, a primeira coisa que eu tô pensando, é aquela coisa que até hoje, eu não sei, se o jogador responde as mesmas coisas, ou se a imprensa, sempre pergunta as mesmas coisas, então é, qual o ovo e a galinha, a gente não sabe quem é, né, eu já tô preparado, né, boleiro, eu já tô preparado pra falar, aquela que é, vamos trabalhar, não deu hoje, papapá, amanhã tem mais, descuidar, aquela coisa, vamos trabalhar, bateu, bateu, mas não deu, já o meu computador da cabeça, já tá preparado pra isso, esperando que ele vinha falar do resultado, pô, como pode perder, um time da Libertador, Cruzeiro, campeão brasileiro, perder pra um time pequeno e tal, pra minha surpresa, o repórter me pergunta outra coisa, ele vem e começa a falar, Tino, como é que se se sente num país tão próximo, que também tem tanta dificuldade, esse ato de racismo, e aquilo ali me confundiu todo o meu computador da cabeça, porque eu já tava preparado pra, é, vamos trabalhar, vamos responder, eu não podia responder isso, em cima dessa pergunta, dessa fala que ele tava afirmando, que realmente tinha acontecido, só que eu achei que aquilo ali ia passar, despercebido, que já tinha acontecido em outros momentos comigo, de alguma forma, então eu falei, cara, nunca falaram nada, nunca viram, a gente vai seguindo a vida assim, só que pra minha surpresa, quando ele começa a falar isso, eu começo, eu penso, cara, o que que eu vou responder, vamos trabalhar, não vai dar, aí ele, eu pego um gancho dele, aí ele estolhar ali a matéria, ele fala, você que já passou por vários, vários países, ganhou vários títulos, como é que se sente disso, quando ele falou isso, eu peguei, tá aí minha resposta, eu só respondi assim, cara, eu trocaria todos os meus títulos, por uma igualdade racial, social, em todas as áreas, em todos os campos, eu falei só isso, e fui pro vestiário, eu não dei, o pessoal queria que eu fosse dar parte, eu falei, não, eu não vou dar parte, já vamos ali, vamos aqui, fui pro hotel, então talvez, essa resposta que ninguém esperava, gerou todo aquele, né, aí, quando eu fui pro hotel, quando eu, cara, eu cheguei no hotel, o meu telefone tocava, meio apavorado, minha mulher me ligando, todo mundo me ligando, o que que houve, tá todo mundo falando, tá em todos os jornais, eu falei, cara, aconteceu tal coisa no campo, eu respondi dessa forma, mas não fiz nada, tô no hotel, tá tudo certo, então a maneira que eu me respondi, então esse é um tema muito, acho importante sempre ser tocado nisso, mas de uma forma de agregar, não de separar, né, como as pessoas estão tentando fazer, né, então, pô, o cara chamou o cara de negão, pá, o cara é racista, não o cara, chamou o cara de gordão, o cara é gordofóbico, sei lá, hoje tem um monte, é, tudo, então, tem que cuidar, porque senão fica, cara, esses dias aconteceu um negócio comigo, em Balneário Camboriú, eu tava jogando meu beat tênis ali, e aí parou um cara, um senhor, devia ter uns 60 anos, o cara parou com a camisa do Inter, tinga, pô, cara, eu tenho uma história contigo, pô, o gol da Libertadores, eu tava no caminho, eu comecei a contar a história, me abraçou, o cara começou a chorar, e aí pegou um celular de alguém do lado, cara, posso tirar uma foto? Eu falei, claro, cara, foi entendendo, o cara vi que era muito verdadeiro, no meio, quando ele tava pra tirar a foto, assim, uma selfie, ele fala assim, cara, eu amo, eu te amo, eu amo esse negro, quando ele foi falar, eu amo esse negro, ele bloqueou, parou, tipo, achou que tinha feito um crime, eu falei, não, cara, pode falar, tu ama esse negão, eu sou negão, cara, tu tá me dando o maior carinho aqui, não tem nada, não tem nada de preconceito, eu tive que, sabe, o cara ficou mal, ele, parecia que ele, ele, o cara tava super natural, feliz de estar comigo, e no meio da coisa, ou porque ele, vai, não posso chamar o cara de negão, eu falei, não, tu pode me chamar de negão, eu sou negão, eu amo ser chamado de negão, principalmente dessa forma, o carinho que eu participei da tua vida, de alguma forma, aí o cara aliviou, mas no meio do negócio, o cara, parecia que ele tinha dado um tiro em mim, cara, então esse cuidado pra gente tocar, né? Você citou do cancelamento, e hoje a rede social traz muito isso, que a gente cuida, cara, nossa, o que eu falei, eu nunca tinha passado uma situação dessa, tem o Didi, que trabalha comigo aí, que é o parceiro do, do boleiro aí, né, cara, meu irmão, que é, que é negro, tem o Alex, que trabalha por trás das câmeras aí, que é negro também, e eu nunca tinha passado uma situação com eles, né, e eu passei com o Alex uma vez, que a gente foi numa casa, vê lá que a gente estava alugando umas coisas, e a gente chegou, e nisso chegou o dono da casa, e ele olhou pra nós, e ele não me cumprimentou, ele só falou, vocês vieram limpar as coisas aí? Daí eu fiquei pensando, pô, cara, mas por que ele pediu se a gente ia limpar, né, ele não pediu, não deu bom dia, não deu tudo bem e tal, e daí foi a primeira vez que eu passei aquela situação, né, cara, e daí eu, daí o Alex levou de boa, entendeu, eu falei aí, meu, como é que, eu fiquei mal e tal, né, e só ele disse, cara, é como tu falou, o pessoal, e aí, meu, não vai nada a queixa, não vai fazer isso aí, é situação, situações, né, e cara, o Alex tratou o cara com educação, o cara respondeu tudo que foi, foi perguntado ali, e a gente conversou e saiu, sabe, e o Alex, cara, é uma coisa que, eles falaram, não é que eu vou me acostumar e vou aceitar, né, mas foi a primeira situação que eu tinha passado ali, a questão, né, de ver o lance do racismo de perto, né, para o cara pedir, não pediu nada, ele só falou, ah, vocês vieram limpar aqui, sabe, e é, é o boleiro, e tu sabe que assim, por isso que tem que entender caso a caso, né, se pegar historicamente, né, nós, negro, em que posição que sempre estivemos, né, ou na, ou na faxina, ou, ou servindo, ou como garçom, então, às vezes, né, essas pessoas, elas têm isso enraizado de anos, e talvez essa pessoa que falou isso, talvez ela nem seja racista, mas ela vem crescendo, vendo isso, e, quando o negro batia numa porta, a gente sempre passava com o cara, tá vindo arrumar o canteiro, tá vindo, então, como é que nós vamos mudar isso? É as pessoas estando nessas posições, cara, quando eu chegar numa empresa, eu vejo que tem um gerente lá, o presidente da empresa, o diretor da empresa, é uma pessoa negra, essas coisas vão ir mudando, a partir do momento que a gente vê, como já tá acontecendo hoje, tu liga uma TV, tu vê o repórter negro, mas não militando, falando, ah, eu tô aqui, eu sou negro, não, eu tô aqui, porque eu estudei, tive a oportunidade, então, o maior combate que pode ter sobre esse sistema, é a oportunidade, cara, é gerar essa oportunidade, pra que o cara que esteja em casa, quando alguém bater na casa dele, e for um negro, ele pensar, não, cara, eu já vi um negro como presidente, eu já vi um negro como diretor, eu não vi um negro só como o garçom, então, às vezes, e são coisas que estão enraizadas há muito tempo, a primeira coisa que vem na cabeça do cara, quando olha o negro chegando na empresa dele, é achando que o cara tá chegando pra limpar, então, será que esse cara é racista, ou a vida, ele sempre enxergou dessa forma, então, uma coisa totalmente diferente da outra, então, quando eu tento entrar nesse tema, é entrar nesse tema construindo, não isentando, tem gente que tem isso enraizado, e acha que o negro só serve pra isso, e tem pessoas que foram vivenciando, e vão vendo que não, cara, realmente, o negro tá em tudo que é cenário, então, hoje, quando eu faço outras coisas, que eu toco as minhas empresas, os meus negócios, eu quero estimular as pessoas a ver, cara, eu tô aqui, né, desse jeito, hoje eu escrevo, eu tenho coluna no UOL, eu tenho empresa, eu tenho um agente de turismo, e as pessoas falam pra mim, Bati, por que que tu não corta o cabelo? Não, cara, você quer o meu cabelo, quer o meu trabalho, quer o meu conhecimento, e é dessa forma que eu quero incentivar as pessoas a começarem a enxergar, que, dependendo de cor, de, né, de característica, o que vale é o que você tem como conhecimento, e oportunidade, o que nós precisamos sim, pra combater essas coisas, é gerar oportunidade, pra, pra, pro nego também. Falando em cabelo, Tinga, vem cá, Didi, o Didi é teu fã, ele fez o cabelo igual, vem cá, chega aí na câmera, aí, aí, o dreads do guri, o dreads do guri, tá colocando a panturra, tá reto lá, ali na retinha, ali, ó, tá colocando a panturra, aí é sem panturra, o dreads do meu, pô, tu só tem panturra também, pai, não tem. Quando o Didi chegou com o cabelo, tinha, a gente, a, estranhou ali, né, ficou diferente, mas a questão de ter o cabelo, não é nem pelo cabelo, é a moral de ter, né, pai, tu tem título, seleção brasileira, Europa, aí, pô, a minha terra passada, né? O jogador bom não tem panturra, ô, boleiro, só o 10 que tem panturra. Ah, agora, agora acabou a história do 10. Então nós, um tem. Só o 10, pai. É, pelo menos o Didi não ganhou nem o Sesi, vem meter esse cabelo aí, né? Ô, Tinga, e voltando a falar do futebol ali, daí o Michael citou do jogo do Cruzeiro, cara, ontem eu tava assistindo o jogo do Cruzeiro contra o América, né, cara, a gente ia ver a situação do Cruzeiro agora, né, tu que passou pelo Cruzeiro, né, como é que tu vê esse momento que o Cruzeiro tá passando aí, né, caiu, geralmente o grande cai, já sobe, o Cruzeiro não conseguiu subir, e pelo que a gente tá vendo também esse ano aí, cara, tá tendo dificuldades, né, claro, é o começo, né, ainda o começo do ano e tal, mas a gente, eu, pelo menos, né, no meu ponto de vista que eu assisti, já vi uma certa dificuldade do Cruzeiro aí. eu vi, eu vi esse jogo também contra o América, eu tive o mesmo sentimento ali, Boleto, quando eu vi também, falei, pá, cara, vai ter que, vai ter que bundar bastante aí pra, pra competir essa Série B, até porque esse ano a Série B, né, ela vai ser diferente de quase todas as outras, se tu pegar ali, ele tem, no mínimo aí, cinco, seis clubes, de tradição, né, de tradição dentro do Brasil, né, tu vai pegar ali, Curitiba, Goiás, Botafogo, Vasco, Cruzeiro, né, próprio Guarani, Ponte, né, Vitória, são clubes que são tradicionais, então esse ano vai estar muito mais difícil, e eu, quando eu vi o jogo ali também com a América, falei, pá, cara, o que que, é um clube, né, cara, eu, eu joguei, né, aqui no Brasil em quatro clubes, né, tive uma passagem muito rápida pelo, pelo Botafogo, de empréstimo, de oito meses, no Cruzeiro, né, por, por três anos como jogador, ganhando duas Copas do Brasil, dois brasileiros, e como dirigente uma Copa do Brasil, em Inter e Grêmio, né, com essas passagens aí, de duas vezes em cada, e eu te digo assim, ó, como clube, como clube, quando fala de estrutura, de pessoas, o Cruzeiro foi o melhor clube que eu trabalhei no Brasil, de tema de estrutura, tranquilidade para trabalhar, o CT lá isolado, né, a toca, que eu entrava lá para dentro, era como a empresa, estava trabalhando lá, ninguém tinha esse saco, ninguém, entendeu, do caramba, então quando eu olho o Cruzeiro ali, e por ter conhecido ali, como é que foi feito, todas as coisas, eu fico muito triste, porque é um clube que eu tenho um carinho enorme, o Cruzeiro participou do momento mais difícil da carreira, da minha carreira e da carreira do jogador, eu falo com muitos jogadores, hoje eu tenho muitos jogadores que são meu cliente, dentro da minha agência de turismo, eu atendo mais de 150 jogadores do mundo todo, e eu falo com a maioria, que eu converso, eu sempre falo, cara, vocês que estão jogando, vocês não passaram pelo pior momento do futebol, mesmo que já tiveram lesão, o pior momento da carreira do jogador é dizer não para si mesmo, para o seu sonho, que é o dia de se aposentar, e o Cruzeiro participou disso na minha vida, então eu me aposentei no Cruzeiro, escolhi parar de jogar lá, tinha outras oportunidades, e acabei me aposentando lá, e o Cruzeiro foi muito parceiro, então tem uma gratidão muito grande, porque não é fácil se aposentar, deixar de fazer aquilo que tu ama a vida inteira, aquilo que praticamente é a única coisa que você sabe fazer, até se reinventar, então eu fico muito triste vendo que o Cruzeiro está passando, mas passando um pouco do seu plantio, mas a camisa é muito forte, a história é muito grande, tem muitos títulos, espero que possa recuperar uma rápida o sítio. Paulo César Tinga, multicampeão, o nosso convidado do Jogo Onde de hoje, para fechar, Tinga hoje surgindo, saindo das categorias de base, sendo titular, quanto estaria ganhando no contrato, e qual seria o passe do Tinga hoje? Para mim, o Boleiro, fala aí, Boleiro, esse número aí, o que tu acha? Ah, pai, não, Tinga e Boleiro, os dois surgindo ali, os caras iam ter que desembolsar uma grana violenta, pai. Tem que vender o Santiago do Carabelo, mas é bagunçar. Ô, Boleiro, ô, na moral, dois jogos, o segundo jogo eu faço o melhor gol do campeonato, dribla cinco, hoje os caras nem jogam, nem no profissional já é a multa de um bi, cara, eu seria dois bi a multa aí, aí outra coisa que tem valor, que eu fui dos que criei, hoje é box-box, pisa na área, eu já era box-box desde raiz, não é que era box-box, para mim era o seguinte, pelada, perdeu, corre atrás, então eu queria estar atrás para roubar, e quando vai fazer gol tem que atacar também, não tem essa aí, só que hoje é moderno, hoje é box-box, área a área, eu já fazia, pai, área a área, tem que fazer todo mundo, não tem essa aí, tem que subir no campo, tem que jogar, eu jogava no campinho, quando tu atacava o segundo tempo, era uma montanha, se não fosse lá, tu não jogava, pai, tem que ir lá, área a área, eu valeria dois bi, o boleiro, e tu dois e meio, e de euros, né pai, de euros, xingar, muito obrigado, até queria pedir, né, se teu piata por aí, se ele quiser dar uma bufada com o boleiro, pode chamar ele, para ficar bem à vontade, eu vi que ele estava dando umas passadas por aí antes, estava mais piada no pai, ele estava dando umas passadas, ele é fã do boleiro, ele mete a passada, e ele é uma passada da boleiro, tem que ver gamarra que é, pelo amor de Deus, mas ele subiu, ele subiu, eu não sei onde é que ele está, mas ele vai olhar aí, ele segue o boleiro, vê todo o canal, faz tudo aí, ele gosta pra caramba do teu trabalho. Pô, valeu, um abração, Tinga, obrigado aí cara, foi um prazer, uma honra estar falando contigo aí pai, e pô, agora quando passar esse lance da pandemia aí, que tiver os jogos festivos aí, vai ser um prazer aí para ti jogar do meu lado, né? É, fica pronto pai, aqui é aquele volante que joga para frente, e só passe firme, só a Europa, passe firme. Eu já nasci pronto né pai? Ainda bem que tu vai jogar com o Tinga, porque ele vai correr por ti, porque tu não marca ninguém né? Não, mas aí eu, Tinga, cara, se eu faço gol, pifa os caras, preciso correr? Não né? O meu espaço é o seguinte, boleiro, se não tiver o pé mole, ela volta, se tiver pé duro, ela bate e volta, só passe firme. Mas tem que vir no pé né pai? Me movimentar muito. ela vai, não, é ir no corpo mesmo, em cima, europeu, ir no corpo, e se tiver com o pé duro, ela volta, tem que ter pé mole. Meu, obrigado aí cara, pelo tempo de vocês aí, e segue, segue firme aí cara, segue levando a alegria para a galera, que nós estamos precisando, é de alegria nesse momento aí, delicado, todo mundo está passando, precisamos escutar coisas boas aí, valeu? Muito obrigado Tinga, valeu, tudo de bom para ti, para a tua família, teus filhos aí cara, sucesso, Deus abençoe aí pai. Dá aquela bufada né boleiro, para fechar. Valeu rapaziada, tamo junto. Valeu. Valeu Tinga. Então esse foi o nosso parceiro Tinga aí, que honrou a passada dentro de campo, e honra a passada fora dos gramados, grande jogador, e grande pessoa, muito obrigado Tinga, Maicon, baita entrevista né meu parceiro? Baita entrevista, papo cabeça, papo inteligente, com o cara que fez de mais dentro de campo, e faz fora de campo também, então Tinga, muito obrigado pela moral, a gente tem só a agradecer, a tua participação com a gente, e boleiro, chegou ao final, mais um jogo onde. Isso aí rapaziada, sei que o pessoal, pode estar reluzindo um pouco, um brilho a mais nas câmeras aí, é porque o Maicon, deu aquele talento, com o Dom Manera né pai, aí ó, fez a barba, cortou as pontas duplas, emagreci uns 3kg só, é isso aí pai, eu também fiz a barba, meti um tapinho no cabelo né pai, então, Dom Manera, que é o barbeiro da boleiragem, que é Jesus Sul né, então tá aqui o contato do Dom Manera né, nosso parceiro aí galera, que quer dar aquele talento, barba, cabelo, quer ficar na estileira, Dom Manera, é a passada certa papai. É isso aí, procura nas redes sociais, aí vai pro Instagram, vai ver aquele baita trabalho, olha só. Aí o Maicon ficou mesmo, bem... não é Jesus né, ficou mais mago, mas aqui a barba ficou, show de bola, top. E pra você que quer ser parceiro do programa, Jogo Aonde igual o Dom Manera, Maicon Rec vai dar a letra aí, pra você honrar a passada aqui, aparecer nas mídias sociais né papai, mete aquela passada, agora eu sou parceiro do Jogo Aonde né. É verdade, nessa aqui ou nessa aqui, onde é que eu vou, onde é que eu vou, nessa aqui, e eu vou nessa aqui, então pra dizer pra você, vim nesse WhatsApp, falar com as meninas do grupo RS Com, procura elas, conversa, diz que você assistiu o Jogo Aonde, e tem interesse em ser nosso parceiro, assim como o Dom Manera, e vamos fazer esse avião decolar, cada vez mais rápido, pra pegar o nosso passaporte europeu, jogar na neve, e fazer head trick na Europa meu irmão. É, eu falei bem agora né, pra decolar mais rápido, eu e tu tinha que descer do avião né. Ah mas não tem pra... E esse foi mais um Jogo Aonde, até a próxima semana rapaziada, valeu meu parceiro, ô boleiro! Valeu Maicon Rec, tamo junto rapaziada, só ficar ligado aí, as redes sociais do grupo RS Com, se inscreve aí no canal, e o seu feedback aí também, sua pergunta papai, é muito importante pra gente, muito obrigado, tamo junto naquela passada, agora eu vou lá que eu tenho uma reunião importante com o empresário, que já tem os times querendo o pai aqui né, porque o pai tem o dom né. É o que papai? Oi, passa a bola, show o venil, e deixa do teu carro, joga-se aonde hein, despede que pode chegar, aonde nós chegou, é o bicho, é o playroom, é o bicho, é o playroom.